E hoje o churrasco vai ser por conta de quem, hein? Menino, vamos passar então, amor? Bora, pode escolher aí, Eric. Vamos escolher, tô com o meu também aqui, já preparado. Vivendo por viver, com o coração, sofrendo sem te ter. Já não posso mais, preciso voltar atrás, não posso encontrar razão. Você é dona do meu coração. Meu bebê eu sei que eu errei. Volta pra mim, estou aqui e estou. Dá um sorriso para o chão, meu amor. É! É! Nenê! É! Nenê! É! É! Gente, olha como ele está esperto virando toda hora. Vem ficar de olho. Miguel! Miguel! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Eu vou fazer puta, Nadinha! Eu vou fazer puta! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Miguel! Cadê meu amor? Quem é o amor? Meu bebê Estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu bebê Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu bebê Estou Tá como? Ei, papai! Curtiu a piscina com mim! Vamos pra piscina, papai! Vamos pra piscina, papai! Ei, papai! Ei, papai! Quem é o neném que tá curtindo a piscina com o papai? Olha a força! E eu vou entrar já! Você tá gostando, meu filho! Olha a felicidade! Quem é o neném que tá curtindo a piscina com o papai? Olha a força! E eu vou entrar já! Você tá gostando, meu filho! Olha a felicidade! Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Vou pegar você! Meu filho! Agora a minha fia tá tão acabadinha nessa troca de pelo, né? Minha fia não tá bonita, não! Vocês sabem, né, gente? Tem espíritos que trocam três vezes Essa é a segunda vez da Sofia E o pelo dela tá super ralo, caindo um monte Opa, opa, cavalinho! Opa, opa, cavalinho! E aí menina! Está válido! Romeo! Olha que veio! Romeu! Oi? Você gosta demais, borinhada meu filho! Ah mas se for deixar, ele não vai sair da manhã! Sofia só olhando viu? Sofia só observando Não Sofia você não pode vir não! Você não pode Sofia ainda Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter E já não posso mais, preciso voltar atrás